Aí pessoal, no domingo ela colocou o primeiro ovo dela aqui É, no plantel, a saadazinha, tô gravando a noite, cheguei de trabalho agora Aí tá o lindão, vou abrir aqui E quando foi hoje ela já colocou o seu segundo, já terça-feira Ela colocou esse primeiro aqui no dia das mães Aí, quando foi hoje, já colocou o segundo ovinho Beleza pessoal, a gente vai acompanhando, vou botar aqui na playlist do canal Eu tô chegando agora pra poder tratar deles aqui Deixa eu fechar aqui que tá fria a beça aqui onde eu moro Não é legal, tá entrando um golpe de ar, de vento Aí agora eu vou tratar Limpar o fundo da grau, trocar a água, a semente Tem um osso de siba ali, ó Beleza, só foi pra atualizar Um forte abraço do amigo Ale... Ale...